Gravo com a doutora Luciana aqui na Novitá e a gente vai falar, claro, de audição, né? Como anda-se uma audição. E eu até sugeri a ela, porque eu tenho conversado por aí, quando a gente fala de demência, a gente pensa em genética, a gente pensa a falta de movimentação de cérebro, um monte de coisa. E um dos fatores que a gente não pontua e nem imagina é que a audição, a falta dela, pode levar à demência. Então eu pedi pra que a doutora falasse um pouquinho disso, porque é muito importante a gente prestar atenção na nossa audição a partir de agora, porque no futuro você pode vir a ter demência causada pela audição, não é mesmo, doutora? É, e eu acho que o que tá bastante preocupante é que a gente tem vivido, assim, muitos anos, né? Graças a Deus, né? A audividade aumentou, né? E a gente quer viver com qualidade de vida. Exatamente, eu falo que o importante é sempre com qualidade. A questão da audição é assim, quando a gente não escuta, a gente não ativa algumas áreas específicas do cérebro que estão ligadas à memória. A mesma região responsável por decodificar o som da fala é a região responsável por armazenar as memórias. Então aquilo que eu não escuto, eu não gravo e posteriormente eu não lembro. Então isso é um dos fatores principais. Agora, eu acho que é fácil entender que a perda auditiva, ela provoca um isolamento. Sim. E quando a gente vai ficando cada vez mais sozinho, a gente não socializando, a gente também vai deixando de trocar informações, trocar aprendizados, e aí vai cada vez, tudo que a gente não usa vai ficando enferrujado, né? Vai ficando deteriorado, vai degenerar. Então a audição é imprescindível pra cognição. Tá vendo só, gente? Lembrando que essa época do ano, o Natal, às vezes as pessoas mais velhas, a gente não sabe o que dá de presente, né? E por que não? Primeiro uma consulta com a doutora. Você traz aqui, você vem ou traz alguém que você conhece, faz todos os exames, certifica que realmente precisa o uso do aparelho, e aí você dá o aparelho de presente, porque hoje em dia você tem uma variedade grande de aparelhos, com tecnologias super avançadas, com condições especiais, e eu tenho certeza que a pessoa que ganhar vai ficar muito feliz, né doutora? Não, com certeza. A pessoa que não escuta, ela acaba ficando isolada nesses períodos de festas, né? Então tá todo mundo conversando e ela tá fora da sala, fora da casa. Então assim, integrar as pessoas mais idosas nessas festividades é o que faz sentido do Natal, né? Com certeza. Então olha, maiores informações você pode estar vindo, são três cidades, Piracicaba, Americana e... Sul Maré. Sul Maré. Aqui de Piracicaba fica onde? Na Avenida Carlos Martins Sodero, 335. Vamos deixar o WhatsApp? É o 3375-5426. Agende uma consulta, traga quem você ama ou se ame, trazendo aqui na Novita e cuidando bem da sua audição. Muito obrigada doutora e até semana que vem. Eu que agradeço. Obrigada.